Opa! E veremos nesse vídeo 7 animes onde o protagonista é subestimado, mas é overpower. Nessa lista aqui nós veremos aqueles belos protagonistas, onde no começo de anime ele é aquele cara humilhado, tá ligado? Onde ninguém olha pra ele com aqueles olhos. Pô, esse cara é forte. Nessa lista aqui vai ter esses animes onde ninguém dá nada pra ele, meu mano. Ele vai ser cara subestimado, né? Depois ele vai mostrar o contrário pra todo mundo. E se for possível, mano, mano, colabore aí com o like e se inscreve no canal, dando aquela força, aquela amorosinha de cria. E comente aí também para o YouTube estar recomendando ainda mais meus vídeos. Seu anime da Thumb vai estar passando em algum momento aleatório desse vídeo. É só você estar esperando que você vai estar pegando o anime da Thumb, então vamos para o vídeo. Essa lista de velhas é interessante, completamente supimpe 10 barra 10. O anime nos introduz na cidade real, que começou a aparecer vampiros e nisso eles atraíram mulheres para estar sugando seu sangue. O anime começa com o nosso protagonista, Julie, e seu grupo para estar derrotando vampiros. Um grupo que carrega instrumentos em sua maleta até surgir uma missão para estar derrotando vampiros. Que estão atraindo mulheres ricas até uma mansão para estar sugando seu sangue. E nisso ele chega lá com calma para estar fazendo a estratégia. Mas só com o nosso proto, ele sem dinheiro de sangue. Daí todo mundo fala pra ele se ele é um suicida, mano. Porque ele vai acabar se matando uma hora. Porque ele vai sozinho, uma hora pode ser uma emboscada e ele vai acabar falecendo. Mas são convidados da cidade imperial que surgiu uma gangue chamada Ryoko. É uma organização antigovernamental. Por conta de ter um fugitivo, que ele sempre ficava atormentando os jovens. E mesmo depois da fuga, ele continuou com os mesmos incidentes. Até que descobriram que não era ele. Por conta das pessoas que o capturaram, colocaram ele como refém para a culpa e toda nele. Onde a polícia começou a colocar ainda mais vigias. O exército entrou no caso. E várias pessoas começaram a ficar ainda mais em casa. Daí acharam o culpado. Aconteceu uma luta até que bem top. Onde o nosso protagonista ia dar o golpe final. Ele tomou dois tiros porque era uma emboscada. Vai até uma clínica médica. Fica hospedado. E bom, essa luta eu vou deixar pra vocês. Porque eles sim, eles foram atrás do protinha. Ele odeia tantos vampiros porque a sua família inteirinha foi assassinada pelos mesmos. Então ele não vai estar deixando um vampiro vivo nesse mundo. E no segundo anime, nós temos o Mano Monster Bee. Tudo começa com uma garota que se achava muito inteligente. Então começou a bater boca com seu chefe. E foi levada até Outside. Onde ela pode estar criando sua sentença de morte. Porque a cidade dela era basicamente muito calma. Onde essa daqui, mano. Tem vários acontecimentos sobrenaturais. Só de atravessar a ponte, você já encontra monstros. Pessoas sendo afogadas por um local que não tem água. E tudo começa no seu primeiro dia de trabalho, assim, fazendo patrulha. E quando presencia o roubo, assim, deixando a porta do seu carro aberta. E quando chega, mano. Seu carro tinha sido vendido. Nessa cidade, você é louco, meu mano. Você não pode estar dando mole. Até que seu superior a chama pra dar um giro na cidade. Então ele vai começar a mostrar toda essa irregularidade da cidade. Onde uma parte quem cuida é a polícia. Outra parte quem cuida é uma gangue. Mas ela não consegue ver as pessoas sofrendo. E sempre quando vê, ela quer estar ajudando. E bom, basicamente ela presencia o monstro. E de primeira vista, ela não vai estar compreendendo muito bem. Porque existe monstros nesse mundo que ajudam a sociedade. Porque tem um sonho de estar virando humano. Mesmo a sociedade estando odiando os monstros. Mano, eles vão continuar ajudando mesmo assim. Porque o sonho deles é estar se tornando humano. No terceiro anime, nós temos Angomus. O anime vai contar isso. O nosso protagonista, Koshiki. Foi capturado e levado para outra ilha junto com outros prisioneiros. Até que aconteceu as revoltas. Sim, os presos começaram a expulsar todos os nobres do barco. E também liberar prisioneiros para estar desocupando um pouco mais o barco. Mas na hora do protagonista, meu mano, cê é louco. Ele arrancou uma espada e começou a derrotar um por um. Então ele virou o capitão do barco. Até ele libertar um pirata. Que levou eles até a Ilha Prometida. E lá, ele se encontra uma jovem garota totosa. Ela ofereceu para todos moradia e comida liberada. E bom, claro que teria alguma coisa em troca, né meu mano. Mas o que é, tio Pico? É um império que se expandiu muito rápido. E quando mais se expandia, mais terras ele queria dominar. Até que chegou a vez dessa ilha. Ao calar da noite, chega pessoas querendo sequestrar a princesa. Quando já tá perto no barco, chega a tropa do protagonista. Vai lá, salva a princesa. E a partir desse momento, eles vão estar lutando para estar protegendo a ilha. Onde a humanidade está muito perto da extinção. Então reside em uma cidade de vidro chamada Flandori. O anime começa com as protagonistas. Indo viajar e chega até o local prometido. E sente aquele ar fresco. E fala a mesma coisa que uma novinha 10 barra 10. Daí o proto-cumprimento empregadas. Aí ele conhece a novinha que ele vai estar dando um aula particular nos próximos 3 anos. Mas um deslize ela cai e bom, ele tá lá pra socorrer a novinha. Mas nesse mundo existe uma grande desigualdade social entre a nobreza e os pebreus. Calma que eu vou estar explicando pra vocês. O sangue da nobreza permite que você use magia mágica para estar se protegendo contra os monstros. Por conta dessa garota ter 13 anos e não ter despertado ainda só magia. Porque o normal é no set. E quando chega na escola, vai ser desafiado por alguma de suas colegas. E claro que ela não tem magia mágica. Ela vai ser derrotada com muita facilidade. Mas se o protagonista descobrisse que ela não porta magia, meu mano. Sim, ele vai ser obrigada a estar executando a novinha. Mas como ele vê muito potencial e dedicação nessa menina, meu mano. Sim, ele vai estar ajudando ela com uma poção mágica para estar despertando a sua magia. Daí ele vai estar dando uma poção pra ela. E se caso falhar, vai ter danos maiores. Ou pode até estar perdendo a sua vida. E como é protagonista, meu mano. Claro que vai dar tudo certo. Onde ele vai ter que esconder as suas ações da família dele e da sua guilda. Se caso todos descobriram o que ele fez, meu mano. Vai dar muito ruim para o protagonista. No quinto anime, nós temos a Kuma no Hidre. Vai contar a história do nosso protagonista. Uma jovem garota que sempre foi muito bom em exercícios, missões e desafios. Acaba sendo um internamento privado. Que vai ter uma sala, meu mano. Com 12 assassinas. E bom, todas elas teve o mesmo treinamento. Esse local é mais conhecido como Sala Negra. Onde várias garotas têm um objetivo diferente. Algumas é dinheiro. Outras famas. E outras é amor por matar. Onde ela foi designada para uma missão. Que vai ter uma garota escondida na sala de aula. Então ela vai ser obrigada a estar eliminando ela por completo. Onde ela acabou recebendo o telefonema. Que é para ela escolher viver para matar. Daí todas as pessoas chegam na sala. Sentam na sua cadeira. O seu professor chega e começa a apresentar. Você não parece ser velho. Eu acho que você não deve passar dos 40. Mas 40 já é velho. Se você falar mais alguma coisa, eu juro que eu te mato. É rapaziadinha. Nessa sala, qualquer discussão, meu irmão. Já sofre ameaça? Vocês devem estar pensando que é só chegar e matar nessa sala de aulas. Bobinhos. Vocês não sabem de nada mesmo. Nessa escola, você precisa avisar seu oponente. Para ele estar conseguindo se defender. Você tem 48 horas para estar eliminando seu oponente. Mas só que a nossa protagonista vai ter muita sorte. Porque vai ter uma novinha totosa querendo defender ela. Onde a Haru vai ser desafiada por oponentes. E vai ter que estar cumprindo sua missão. De estar achando a novinha escondida. No sexto anime da lista, nós temos Code Break. O anime se passa em uma cidade. Que está acontecendo muitos crimes por causa de gangue. Mas não são julgados. Porque tem uma grande influência na polícia. O anime começa com a Sakura Koji. A garota mais popular do colégio tira as boas notas e é a mais bonita. Ao pegar um busão e voltando tranquilamente para casa. Encontra malfeitores sendo queimados por apenas um cara. Mas quando chega no local, não encontra mais nada. Nem cinza. Mas no outro dia, tem a apresentação de aluno novo. E bom, basicamente é o mesmo cara que queimou geral. Ela começa a perguntar várias coisas para ele. Ele finge que não fez nada e fica por aí. Voltando para casa, ela encontra uma gangue batendo uma pessoa. Mas só que ela fala que ligou para a polícia. Os caras não estão nem aí por conta de ter uma grande influência na polícia. Daí os caras começam a bater nela. E lá chega o nosso protagonista falando com essas palavras. Vou estar deixando ele falar para vocês. Esse é o trabalho dele. Por acontecer um code break. São pessoas que tem poderes sobrenaturais. Que basicamente o trabalho deles é fazer o trabalho que a polícia não faz. E nesse anime você vai estar acompanhando a história dos dois. Onde ela vai seguir ele para todo canto para tentar evitar que ele faça justiça com as próprias mãos. Por conta de ela ter uns poderes que não faz ela ser afetada pelos code breaks. E no sétimo anime nós temos a Oishi. Muitas pessoas vão achar que esse anime aqui o protagonista não é overpower. Mas ele é sim. Por conta de ele entrar no grupo fracassado e subestimado por várias pessoas. Porque seu grupo de futebol é derrotado por todo mundo. O anime nos contará a história do nosso protagonista. Um jovem rapaz que tem o som de estar se tornando jogador de futebol profissional. Mas só que em todos os grupos de futebol que ele entrava ele era expulso. Por conta de falar tudo o que ele tem na cara e ser muito fominha. Até que ele decide entrar em um grupo de futebol fracassado. Porque os caras só deixavam o protagonista jogar e ficava tudo para frente. Onde ele entrou em um grupo de futebol que era basicamente fracassado. Que só ele jogava no time. Onde todos ficavam para trás e ele saia vibrando todo mundo e fazendo gol. Eu no meu áudio era assim meu irmão. Jogava sozinho. Era poucas. Para você ver como o cara é bom meu irmão. O time dele perdendo de 4x1. O cara entrou no jogo e empatou para 4x4. E para não estar virando os caras teve que entrar na mente dele. Cara sua mãe trabalhando na noite né mano. E esse time fracassado aí cara. Meu Deus hein. Esse time não vai ganhar nada. Sai dessa bota aí. Eu lembro quando você foi expulso daquele grupo lá. Porque você era muito fominha hein. Você até hoje é assim mesmo hein. E a sua mãe. O cara basicamente começou a falar da mãe do protagonista. Ele foi lá e deu uma cabeçada no cara. Mas só que o protagonista ele tem o sonho de estar entrando em uma escolinha profissional. Mas só que a família dele meu mano. É muito endividado e não tem dinheiro para tal coisa. Que só tem dinheiro para estar pagando as contas de casa e se virar pelo resto do mês. Até que chega um treinador que observou seu futebol. E na hora da praia ele foi mostrar a estratégia todinha do seu time e lembrou completamente. Esse treinador era um jogador profissional que jogou na La Liga. Por conta da sua lesão ele ficou muito tempo afastado do futebol. E quando voltou não rendia mais aquilo que era prometido. Daí ele começou a jogar em um time pequeno e anunciou sua aposentadoria. Então ele saiu correndo feliz e foi falar para sua mãe. Mas ela falou que não tinha dinheiro para estar bancando ele em Tóquio. Então o irmão dele deu uma grana para ele para estar seguindo seu sonho. E estar ajudando a família daqui a alguns anos. Esse anime que vai ser supimpo de nosso protagonista. Ele vai crescendo em uma escola de futebol. Amadurecendo até se tornar jogador de futebol profissional. E chega até o final de mais um vídeo para quem gostou. Vai deixar o like, vai se inscrever e vai estar dando aquela moral. E comente aqui embaixo meu mano. Qual é o melhor anime que você achou nessa lista. Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e foi. Tamo junto é Tóis. Valeu.